O Centro Odontológico fica junto à Policlínica Dr. Paulo Carneiro, no bairro Magalhães, em Laguna. A obra foi inaugurada em 2008 e, meses depois de concluída, já apresentava problemas na estrutura. No ano passado, a Vigilância Sanitária emitiu uma notificação e, neste ano, foi feita a interdição das quatro salas. Esse problema vem acarretando, ele vem ocasionando dificuldades, até que a Vigilância veio, nós fomos notificados. Nós, enquanto não fizermos essa reparação total, ela está interditada. Ao todo, são seis dentistas que atuam em diferentes especialidades e, agora, com um número reduzido de salas, deve ser feito um rodízio para que o atendimento à população não seja prejudicado. Além disso, a Policlínica vai ceder uma sala para o atendimento odontológico. Então, por enquanto, vai ser remanejado para as outras unidades, até que a sala que está à disposição aqui na Policlínica passe por uma reforma e sejam instalados os novos equipamentos, enquanto o céu está interditado. De acordo com a coordenadora da Policlínica, ainda não há previsão de quando o centro odontológico será liberado, já que o município alega não ter recursos disponíveis para a obra necessária. Estamos aguardando, já solicitamos ao Ministério da Saúde recursos, através de emendas parlamentares, já solicitamos também ao Secretário de Saúde do Estado recursos, então estamos aguardando, né?